Começaria tudo outra vez Se preciso fosse, meu amor A chama em meu peito ainda quer Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração A sede de querer teu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei